Bom dia pessoal do YouTube Mais uma vez estou aqui J.T. Everaldo Do canal Aprendendo com a Natureza Pessoal Hoje eu vou mostrar para vocês aqui O quintal Que vai ser feito aqui Uma roçagem E vocês vão acompanhar aqui Vou fazer o antes e o depois Que é para vocês Ir acompanhando aqui Olha aqui Como é que está Muito sujo Então vocês vão Acompanhando aqui Muito sujo Aqui mesmo está Uma sujeira braba aqui Muito Mata grande Vocês vão ver a eficiência desse profissional Que faz o trabalho Aqui o homem é um gênio Olha ele aqui Estão por cargo Adriano Esse aqui é o profissional Olha a ferramenta de trabalho dele aqui Se você precisar de fazer qualquer roçagem No seu quintal No seu terreno Na sua chacra Eu convido ele aqui Ele é um alto profissional Vocês vão ver no vídeo No final Que eu apresentar O quintal já feito O trabalho No final Vocês vão ver A eficiência que tem o trabalho do homem aqui Certo Então vou deixar na descrição do vídeo Certo O O contato dele Tá bom Já Adriano Pode ser né Tranquilo Pronto pessoal Então vai ficar no contato Na descrição do vídeo O contato dele Vocês Podem contratar Que eu assino embaixo Vou mostrando aqui a vocês O restante da Do terreno aqui Aqui ó Aqui meu pé de Um Cajamanga aqui Olha como é que tá carregado Mas O alvo mesmo aqui É mostrar pra vocês O quintal como está Certo Que eu mostro num lado Depois eu mostro o outro Olha aqui ó Muito sujo Olha aqui pessoal Como tá Mato Não é problema Aqui ó Muito mato aqui Tá vendo Aqui Tem várias frutíferas Aqui Tudo insertada Ali tem um pé de maracujá Tá no arame Já tá Florando Olha aqui A cloração dele Lá Aqui no arame Aqui ó A gente já bota em cabo Aqui pessoal Olha como ele tá Já tá Já tirei várias Frutinhas dele aqui E ele tá Realmente Saindo mais frutos Olha lá Aqui eu tô mostrando A vocês com detalhe aqui A sujeira do quintal Já tá aqui também Um pé de Cajamanga Porém não botou ainda Mas tem Aqui um pé de abacate Já botou bastante O ano passado Ele é insertado Ainda tá pequeno Pé de jambos Já tá prestes a botar aqui Ó Já vou ter botado Porque é dois anos Já tem Mais ou menos três Aqui Pé de manga e espada Aqui Pé de um Um bocajar E aqui tá Todo o quintal Ainda no mato Tá aqui Tem outras frutíferas Por aqui Tem Pé de Jamelão Aqui ó Já botou vários frutos Pé de caju Tá soltando Flores agora Mas não botou Nenhum maturi Aqui Aqui são As plantinhas Enxietadas Que tem aqui também Aqui ó Aqui é sabotei Aqui foi da semente Mas aqui É enxieto Aqui é da semente O cajueiro Agora aqui A manga Pé de manga Aqui ó E o O jambo E a manga É enxieta Já tá prestes Pra botar também Certo Aqui Tem mais frutíferas Aqui enxertadas Certo Então pessoal Vou virar a câmera Aqui pra mostrar E finalizar E vou depois Mostrar o Final Pronto pessoal Pra vocês Terem uma ideia Que eu tô Na frente Do portão O portão Tá aqui ó Portão de saída Do carro Aqui Certo Eu tô aqui Na frente do portão Vou dar Uma geral Que vocês verem Eu não fico Mato Como é que tá Aí Só mata Agora eu vou mostrar Só A parte do mato Pra vocês verem Aqui Mato Só mata Depois Você moveu Depois Você vê Que beleza Que vai ficar Aí Ele já tá ali Tá muito barulho Eu vou gravar Só um pedacinho Aí Dele Passando Lá 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 Eu vou Fazer algumas partes Depois Mas É muito barulho Aí depois eu vou mostrar A vocês Ok Aqui ó Eu vou mostrar Mais Ao longo do Já vai Lá Valeu Olha aí pessoal Olha onde ele já está passando Aí Lá Mais ou menos 20 minutos O central O central aqui é 600 metros quadrados Já está mais ou menos 40% do central ele já passou lá Olha como ele é eficiente Ele vai bem baixinho Ele é só coelho que está Então ele é muito eficiente Olha lá onde ele já passou Diferente de onde já passou e onde passou Como eu não gostei Ao longo do trabalho Aqui Aí pessoal Já foi passado Passada a máquina Passada também 90% do quintal Olha aí Olha aí Olha aí pessoal Agora eu estou passando o gadã Para tirar Todo o mato que foi cortado Depois eu boto no lugar ali Para queimar rapidinho Porque aqui não vai prejudicar A casa né Não vai prejudicar ninguém Eu boto fogo no horário A noite E queima rapidinho Que é só folha mesmo É o mato Aí como fica Eficiente O trabalho do rapaz Olha aí Olha aí O trabalho do rapaz É um trabalho top Olha aí Olha aí como fica O trabalho do rapaz É um trabalho eficientíssimo Você precisaria de um Uma pessoa para passar A máquina Roçando suas casas Seu terreno Aí você Entra em contato Convente por deixar O contato Tendo na descrição Do vídeo Bom Para o vídeo não ficar muito longo Mostrando a vocês Ao longo e até o final Pronto pessoal Finalizado aqui O trabalho Olha aqui Olha aqui Você vê O antes e o depois Eu vou comparar Como ficou aqui Olha só A diferença né Do que estava Naquele mato Ao que está agora Eu vou acompanhando aí Vou dar uma Geral aqui rapidinho Para finalizar o vídeo Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Como é que está agora Depois de passar A máquina Passar o rasteluzinho Tirar todo o mato Olha como ficou bacana Olha só Olha só Ali eu botei os matos ali Para queimar É só mato mesmo E folha Aqui estão Aqui A diferença De como estava Para o que está agora Olha só Que bacana que ficou né O cara é um autêntico profissional Aliano Parabéns para o Aliano Ele merece Um voto de confiança De vocês aí Que precisarem fazer Uma roçagem aí No quintal de vocês Numa chacra Em qualquer lugar Que vocês precisarem aí Ele está Pronto a atender Olha aqui O pessoal Está vendo O trabalho Perfeito Como é Olha aí Como estava Isso aqui Olha aí Como ficou Que bacana Olha aí Pronto pessoal Esse aí Foi o vídeo de hoje Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito ainda Compartilhe com os amigos E deixe seu comentário Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo O contato do Adriano Vai ficar na descrição do vídeo Certo Que está aqui embaixo Fiquem todos com Deus Tchau Tchau